Para mim, a Família Sarona significa um encontro muito especial, visto que muitos vêm de outras partes para poderem também assistir conosco o programa. E é uma festa que se comemora uma vez por ano. Que apelo quer deixar? O meu apelo vai a todos que aderem em massa o programa e que venham ensaiar, também venham participar de maneira a festejarmos juntos, uma vez que é o final do ano. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.